Você não pode deixar de ser o que é, mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador, você é responsável por continuar pecador, há um caminho preparado para você, mas quanto a ser pecador, você nasceu assim, Deus não o manda para o inferno por ser pecador, Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu salvador, você se recusa a tomar o caminho certo, você manda a si mesmo para o tormento, você manda sua própria alma para o seu destino eterno com base no livre arbítrio de suas próprias convicções, Deus não manda ninguém para o inferno, ele nunca mandou e nunca mandará, os homens mandam a si mesmos para o inferno e se recusam a aceitar o caminho da salvação, Deus não é, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, nunca quis, mas os homens preferem caminhar nas trevas, a caminhar em luz, a razão disso é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz, e mensageiros vêm de leste e oeste, norte e sul e levantam barricadas, culto de cânticos, testemunhos, pregação, no caminho do pecador, e ele deliberadamente caminha através delas, e então diz que Deus é responsável ou culpado, Deus é bom e cheio de misericórdia, e ele não gostaria de ninguém perdido, mas o homem quer se perder porque é seu desejo, ele se recusa a andar na luz, é isso o que o faz se perder. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL